Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô trazendo aqui mais uma dica bem interessante. Eu sei que muitos de vocês tem problema aí com a memória do seu celular. Às vezes você tira ali mil fotos, né? Você tem mil, dois mil arquivos no seu celular e o seu celular acaba ficando ali com a memória cheia e você acaba tendo aquele problema com armazenamento. Então eu resolvi trazer aqui uma dica que muita gente já tá usando, mas muita gente também ainda não sabe. Então eu resolvi trazer essa dica aqui pra vocês, que é a nuvem ilimitada do Telegram. Muita gente já tá usando o Telegram aí como nuvem. Se você envia um arquivo lá no Telegram, ele fica lá salvo. Mesmo que você apague ele do seu celular, ele fica lá quietinho lá no Telegram e você pode fazer download dele quando você quiser. Então funciona exatamente como uma nuvem. E eu vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona essa dica. Você vai baixar e instalar aí o Telegram. Cria uma continha lá com número de telefone. É bem semelhante ao WhatsApp. Você vai criar uma continha lá e eu vou abrir aqui o Telegram. E eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra você usar aí essa função de nuvem aí no Telegram. Você vai clicar nesses três tracinhos aqui no canto superior esquerdo aqui. Quando você clicar vai vir pra essa tela. E pra você criar aí a sua nuvem, você vai clicar aqui em novo grupo. Você vai fazer basicamente o seguinte. Você vai criar um grupo privado, totalmente privado, sem nenhum membro, somente com você. E nesse grupo você vai conseguir guardar os seus arquivos. Então eu vou continuar aqui. Não vou adicionar nenhum membro. Vou continuar aqui. Vou dar um nome aqui pro meu grupo. Essa opção aqui embaixo de auto excluir mensagens você vai deixar desativada. Clica aqui no OK. E pronto. Já criou meu grupo. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês na prática como é que funciona. Você vai vir aqui nesse símbolo aqui embaixo do lado do microfone. Aceita as permissões aí. E aqui você vai abrir a sua galeria. Eu vou dar um exemplo aqui com alguns arquivos aqui. Tem algumas fotos aqui do One Piece. Então eu vou enviar aqui no grupo. Lembrando, pessoal, que você tem que deixar o grupo privado somente pra você. Pra ninguém achar, ninguém ter acesso. Então só você que vai conseguir entrar no grupo. Um detalhe bem importante, pessoal. Cuidado pra você não excluir a conta do seu Telegram. Porque se você excluir, realmente você vai perder todos os arquivos que estão nela. Então se você for usar o Telegram como nuvem, não delete aí a sua conta. Jamais delete a sua conta. Você pode até desinstalar o aplicativo do celular. Agora jamais delete aí a sua conta do Telegram. E tenha cuidado também nessa opção aqui que é muito importante. Se você for em privacidade e segurança aí no Telegram, tem essa opção aqui. Apagar minha conta se inativa por seis meses. Então de repente se você fizer a conta aí do Telegram e não usar o aplicativo durante seis meses, você tem que tomar cuidado também porque ela será apagada. Se você clicar aqui em seis meses, vai dar a opção aqui de até um ano. Se você não mexer aí por até um ano aí na sua conta, ela pode ser apagada também automaticamente. Então você tem que tomar cuidado com isso aí pra sua conta não ficar inativa e ser apagada automaticamente e você perder todos os seus arquivos. Então você sempre vai ter que tá mexendo ali na sua conta. E outra coisa também é cuidado pra você não perder o seu número do celular, tá? Porque o Telegram ele é basicamente igual ao WhatsApp. Se você perdeu o seu celular, se você deixar a operadora cancelar, provavelmente você vai perder a conta. Porque você vai perder o acesso aí e você vai perder as mensagens e você não vai conseguir logar novamente no aplicativo. É só você ter um certo cuidado aí com o seu número de telefone e não ficar inativo aí no aplicativo. Você tendo esses dois cuidados, você pode usar o Telegram tranquilamente como nuvem. E olha aqui, já enviou aqui, já enviou os meus arquivos. E aí você pode ir lá no celular, você pode ir aqui na galeria do seu telefone e apagar todos eles. E eu apaguei aqui os arquivos e eu vou lá no Telegram. Olha aí os arquivos salvos aqui todos eles. E se eu quiser baixar eles novamente pro meu celular, eu abro eles aqui, venho nesses três pontinhos, clico aqui em salvar na galeria. E prontinho, a foto já foi salva lá na galeria. Bem simples e bem fácil, pessoal. Então dessa maneira aí você pode estar liberando aí muita memória no seu celular. Você pode usar somente o seu celular ali como um recipiente só pra você mesmo bater as suas fotos ou gravar os seus vídeos. Logo em seguida você envia aí pra nuvem do Telegram, liberando assim a memória do seu celular. Depois que você enviar aqui na nuvem do Telegram, você pode ir lá e apagar da memória do seu celular. Diferente do WhatsApp, o WhatsApp, se acontecer alguma coisa com o WhatsApp, ele apaga todos os seus arquivos. O Telegram não. O Telegram você pode instalar e desinstalar ele. E quando você voltar, vai ter lá o seu grupo, os arquivos, vai estar tudo lá salvo na nuvem do Telegram. E assim o seu celular pode ficar aí com uma memória meio que ilimitada. Se você salvar tudo que você quiser aí no Telegram, seu celular pode acabar ficando com a memória ilimitada porque nunca vai acumular arquivos nele. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se você gostou da dica, não se esquece. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Vou deixar mais quatro super dicas aqui nos cards pra vocês. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.